Vou em fotos, vou criar um novo álbum, olha só, aqui em cima aparece a opção criar álbum, eu clico, em seguida eu vou escolher as fotos que eu quero para o meu álbum, você pode depois adicionar quantas fotos você quiser. Vou marcando, vou marcando e eu escolhi quatro fotos, eu peguei até repetidas aqui, mas está bom, deixa eu excluir, se você ver que você não gostou da foto que você pegou, pegou errado, eu vou excluir, olha só, eu peguei foto até das minhas pernas, olha aí, está bom, vai ficar só essas três mesmo, peguei duas iguais, mas só para o teste está bom. Então, você vai configurar o seu álbum agora, você pode, aqui ó, escrever o nome do seu álbum, aparece álbum sem título, eu vou escrever o nome do meu álbum, você pode dizer alguma coisa sobre esse álbum, fazer uma descrição, né, por exemplo, coloco aqui, álbum pessoal com minhas fotos, por aí vai. Você pode também adicionar uma localização das suas fotos, se você quiser, mas eu não vou utilizar isso aqui não, entendeu, vamos lá. Aqui, permitir que os amigos adicionem fotos é álbum compartilhado, gente, ou seja, aquele seu amigo vai poder colocar fotos no seu álbum, eu não acho legal isso aqui não, não vou deixar marcado não, vai ficar desmarcado, não precisa nem mexer. Vamos lá, aqui embaixo você pode dizer algo sobre cada foto, uma descrição da sua foto, se você quiser, eu não vou mexer também com isso aqui não. Outro detalhe importante é que você tem que preocupar com a sua privacidade do seu álbum, principalmente se for fotos pessoais suas, igual essas aqui, que são minhas fotos, você deve cuidar das suas fotos, eu cuido dos meus álbuns, da privacidade das minhas fotos com muito carinho, eu deixo só para os meus amigos do Facebook, algumas vezes eu fecho meus álbuns, entendeu, ou você pode deixar para amigos de amigos, eu nunca deixo público, olha só, aqui ó, tá vendo, só, tá escrito aqui somente eu porque eu coloquei, mas vai estar, provavelmente vai estar amigos ou vai estar público, se estiver público, qualquer pessoa que tiver uma conta no Facebook, mesmo que não fosse seu amigo, vai encontrar suas fotos aí, vai poder ver, entendeu, e eu não acho muito bacana isso não, principalmente vocês, mulheres que são muito lindas, né, de repente aí tem pessoas mal intencionadas, que pode pegar sua foto, fazer montagens com ela, né, e colocar até em sites pornográficos, no meu caso, minha preocupação não é essa, no meu caso, é a preocupação de pegar minha foto e de repente usar para a corrente do amém, né, vamos lá, então eu aconselho você deixar para os seus amigos no Facebook, né, compartilhe com os seus amigos apenas, né, muito bem, só que eu vou deixar isso aqui fechado, você pode também fazer lista, eu já mostrei, tem mais detalhes sobre fazer listas de amigos no Facebook, você pode colocar em mais opções para a família, pessoas da sua cidade, entendeu, você pode ir personalizado, aqui você pode digitar o nome da pessoa que você quer que veja o seu álbum, exemplo, se você quiser deixar esse álbum só para 5 amigos seu, você vai e coloca o nome deles, aí na playlist Facebook, na descrição, eu tenho diversos vídeos sobre privacidade nos álbuns também, entendeu, muito bem, eu vou deixar fechado, porque esse aqui é só um álbum de teste, vou deixar somente eu, e agora eu vou publicar essas fotos, olha só essa aqui, muito bem, ficou aqui, ó, 3 fotos, você pode depois editar a sua foto aqui em cima, ó, aí você pode, tem diversas ferramentas aqui, depois eu vou falar mais detalhes sobre algo, eu vou entrar em detalhes, e você pode marcar também pessoas nos seus álbuns, entendeu, e se você quiser, você pode excluir o álbum depois também, tá bom, e pronto, eu publiquei, e agora você pode depois adicionar mais fotos se você quiser, é só você vir nesse sinal aqui, demais, vai aparecer a pasta do seu computador, você vai e carrega mais fotos aí, quantas fotos você quiser, então pessoal, essa foi a dica de hoje, que eu vou deixar aqui,